Música Rio de Janeiro Autoria de Carlinhos Soares Interno de Carlinhos Soares O ar Sou do Rio, sou do Rio Sou do Rio de Janeiro Terra que tem São Ramon Tem barco de banho inteiro Sou do Rio de Janeiro Terra que tem gente bamba Sou do Rio de Janeiro Sou nego na beira do sangue Falei Sou do Rio, sou do Rio Sou do Rio de Janeiro Terra que tem São Ramon Tem barco de banho inteiro Sou do Rio de Janeiro Terra que tem gente bamba Sou do Rio de Janeiro Na beira do sangue É a nossa aponteose Com o lindo carnaval E o Cristo Redentor De Peço Zareto com o nosso quintal Nosso povo é tristeiro Carlinhos Soares Carlinhos Soares Que bacana Bom dinheiro é tristeiro Sempre tem barco de sangue Eu falei Sou do Rio, sou do Rio Sou do Rio de Janeiro Terra que tem São Ramon Tem barco de banho inteiro Sou do Rio de Janeiro Terra que tem gente bamba Sou do Rio de Janeiro Sou do Rio de Janeiro A neve na beira do sangue E o nosso pão de açúcar Com seu livro visual Domingo tem baracanã Pra lixo de futebol É da nova que me encontrou O maior verso do sangue Música Como o mundo é tristeiro Ir e no rio Sou do Rio Sou do Rio Sou do Rio de Janeiro É da que tem São Ramon É da que tem o amor Que é do Rio de Janeiro Tudo Rio de Janeiro Quem te ama Sou do Rio de Janeiro Tão de água na beira do sangue Rio de Janeiro Solução